Oi gente, tudo bem? Resolvi aqui vir mostrar pra vocês como que vocês devem fazer um teste alérgico sempre antes das receitinhas caseiras. Tem muita gente que não sabe como fazer um teste alérgico, então eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. É muito simples, bem rapidinho de fazer um teste alérgico pra você tá sempre protegendo a sua pele de reações alérgicas. Muitas vezes nós não sabemos que temos alergia a algum produto e também gente, às vezes você tem uma pele muito sensível, você tem uma pele que não vai aceitar aquele ingrediente. Gente, nós não temos alergia somente com produtos naturais e sim também com todos os produtos. Eu mesma já tive alergia com lip balm da EOS o ano passado, minha boca pipocou toda, gente. Era meu favorito e de um ano do nada mudou assim e começou a me dar alergia. E eu fui pesquisar que não era tipo assim de todos os produtos e sim daquele lote que eu comprei, né? Eu tinha comprado um lote e aquele lip balm me deu muita alergia. Mas fora isso, eu já tive vários tipos de alergia, assim como criança também tem, adulto também tem, todo mundo tem alergia a algum produto ou algum componente, não é verdade? Então eu vim aqui compartilhar com vocês, tá? Tá chegando aqui agora, deixa o seu gostei, se inscreva aqui nesse canal, compartilha esse vídeo sempre nas redes sociais de vocês. E deixa seu comentário, sua dica. Gente, eu quero muitas dicas de vocês com as receitinhas escritas aqui embaixo nos comentários. Pra mim tá aqui passando pra vocês. Eu vou testar e venho com as receitas que vocês vão me enviar aqui, tá bom? Bom, então qual que é o primeiro passo pra você fazer o seu teste alérgico? Eu, principalmente, eu gosto sempre de fazer esse, que eu acho muito mais rápido e prático e eu estou sempre olhando muito pra ver se tá dando alguma reação. Olha, eu vou usar do vídeo passado, né? Que eu fiz aqui a receitinha. É uma máscara facial aqui que eu já fiz pra vocês, que é usando a pasta de dente. Maravilhosa! Olha a minha pele como tá super iluminada. Tô sem nada de maquiagem e minha pele tá perfeita. Tá uma pele de bebê. Bebê não, que bebê não ilumina, né? Não tem pele iluminada. Então, assim, a que eu sempre faço é essa aqui, gente. Eu testo receitas todos os dias na minha pele. Não é só uma. Às vezes eu chego a testar, assim, por dia, duas, três receitas. Mais de três eu não testo, porque eu acho que a minha pele também precisa ser descansar. Essa aqui é a que eu sempre faço. Você coloca aqui no seu braço, aqui no seu pulso, e deixa de 10 a 15 minutos, tá? Entre 10 a 15 minutos. Se você não sentir nada, é porque você não vai ter nenhum tipo de reação alérgica. Porque essa parte aqui do nosso braço, do pulso, ela é bem sensível. Então, se você não vê nenhuma reação, você não vê que... Você não está vendo que tá vermelho. Você não tá sentindo ardência. Você não tá sentindo queimadura. Você não tá sentindo nada. Você vê, assim, que tá perfeito. Que você até gostou da receita. Então, é porque você está adequada pra usar essa receitinha que você for testar. E também não é só receita. Vale pra tudo. Pra qualquer cosméticos, né? Assim como eu falei pra vocês que existem vários tipos de alergia. Até mesmo com cosméticos que nós compramos em loja, gente. Principalmente, o próximo é o quê? Você passar aqui atrás da sua orelha. Aqui, assim. Eu já não gosto muito de fazer esse. Porque eu não estou vendo, né? A reação. Se tá ficando vermelho. Eu só vou sentir se tá vermelho, se tá ardido. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Mas eu vou fazer pra vocês verem aqui. Porque, querendo ou não, essa região, ela faz parte do nosso rosto, né? E, ó. Então, você vai aplicar aqui atrás da sua orelha. Assim, ó. Você aplica aqui. Como a minha máscara, ela é quase invisível, tá? Mas eu tô passando. O pincel tá aqui. Vou até pegar aqui um pouquinho mais. Ó. Peguei. Você aplica aqui, ó. E... E deixa. De 10 a 15 minutos. Mas, como eu falei pra vocês. Se for pra ter alergia, eu acho que com 3 minutos, isso aqui já tá te queimando. Sapecando. Você já tá sentindo tudo que tem pra sentir numa alergia, né? É assim que demora. Ó. Deixa agindo aqui no seu pescoço. De trás da orelha, até mais ou menos aqui, ó. No final do pescoço. É o essencial, tá? Não precisa lambrecar tudo, não. Deixa aqui. Deixa aqui no seu pulso. Ó. Se fosse pra mim ter alergia, já tava vermelho. Já tava pinicando. Já tava com alguma reação. Tava inchado. Algo assim. E eu não estou sentindo nada. Gente, tudo que eu compro, eu testo no meu braço. Então, eu indico vocês também. Aqui no pescoço, ó. Não estou sentindo nada. Então, significa o quê? Não vou ter alergia dessa misturinha e também desse produto. Espero muito ter ajudado vocês aí nas suas dúvidas. A dica de hoje foi essa. E se você gostou muito dessa dica. Achou que é muito importante pra você. Deixa aqui seu gostei. E que pra mim também o seu gostei é muito importante aqui no nosso canal Flor do Oriente. Tá? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Porque eu estou planejando de fazer vários vídeos lá pra vocês. Eu ainda não sei o quê. Então, se você for lá se inscrever, deixa a sua dica do que você quer ver lá no Instagram. Tá bom? Eu quero muito que vocês me sigam lá. Embora eu quase não posto nada lá, né, gente? Mas eu tenho que me esforçar um pouco mais. Tá bom? Bom, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho